Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo! Vittich, Phil Jones, Traverly, Berdantino, Agüero, Jesus Navas, Gibbs, bom terço, Cleverly, olha que bela chance ali pela lateral, vai, procura o espaço e depois cruza, Agüero, Jesus Navas, de Cavadilha, vai Mela! Ivra, Chiu, Zico, Pelo corte da defesa! Vamos lá, Marlonio, cruja logo essa bola! Eric, Ivra, Chiu, Yaya, Turrê, Agüero, Olhe, 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 Giggs, e a bola volta para o goleiro, eita, não! Ivra, Giggs, Luiz, vão terço, Agüero, Olhe lá, ele tá livre no meio do campo! Ivra, Henrique, Bom Corso Fernandinho Agüero Zico O Guarda Metas Manda pra esse campeio Foi, 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 foi Ele Ele cavou daqui, cara Já vamos chegando Aos 30 minutos do jogo Vint Caldick Agora dentro da cozinha Olho no lance Vint Phil Jones Cleverley A marca de penalti Foi pro meio do pagode Arrumou a cozinha na hora certa Pode ser uma boa escapada por aqui Olha a chance Olha lá Tem gente no meio da cozinha Só dá uma olhada Levanta, levanta, levanta Que ele aproveita 40 minutos do primeiro tempo E o placar é apertado Essa foi malo Não chegou ainda Chih Era o gol do empate Agora acho que não tem mais jeito O time tá batido Zecco Cleverley Phil Jones Phil Jones Sua senhoria termina a primeira etapa O time tá perdido Começou o segundo tempo Vamos lá, pessoal Dá tempo de reagir Valencia Valencia Aguimil 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 Phil Jones Valencia Que grande oportunidade Dentro da área Bateu no chateiro Que malandres Que bom toque Agüero Cico Agüero Perdãozinho É isso mesmo neném Isso mesmo Abra o jogo Que o meu tá embolado Clique E aí a TV Vai Procura o espaço Depois cruza Pegou embaixo da bola Por isso ela subiu demais Fernandinho Zico Zico Quem é que sobe Pra tirar daí Fernandinho Tem de ter sorte na vida Dessa vez teve azar Foi uma bela finalização Foi uma bela finalização O que é que sobe Jesus Bom terço Clever Minha Nossa Senhora Salvou a pátria Está lá no meio Do pagode agora Foi, 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 foi Dele Não fosse esse gol O resultado seria injusto Nem sempre o gol é o melhor momento Do futebol, a jogada foi ainda Mais sensacional A Borgia A Borgia Tranquilo Isso, ele vai Tocando a bola, voltando, beleza Bom terço Recebeu no meio Agora tem espaço Agüero Agüero E aí acorreu Fernandinho Fernandinho Agüero Ah, Martegui Penalti Espera aqui Espera, esperta, 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 esperta daí Ah, deixou o cartinho No fundo do gol De velha virada e de virada é mais gostoso Foi um belo chute Foi um belo chute que bateu na traga esquerda e entrou Divido que era realmente essa a intenção dele, mas valeu Corandinho Corandinho E aí, ó A pita ao árbitro é o fim do jogo O futebol não tem segredo Jogaram bem, ganharam Tem coisa melhor que um gol no último lance Tem coisa pior do que tomar esse gol E com isso, eu encerro agradecendo ao meu amigo Gomba